Boa noite, boa noite. No momento, domingo, dia 7 de julho de 2024, hora 23 horas, 25 minutos, domingo 7 de julho de 2024. Quem está falando é o Sr. Oscar Anibal Tchapano. Estamos árbitro na função corregidor-geral. Temos o relatório. Vamos ao procedimento. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção contra a contra-espionagem da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Atenção, procedimento em 60 agências de inteligência para a aguição e constatação das formas fraudulentas colocadas para os elos de funcionários públicos que, em pequenos procedimentos de falha administrativa, os leva a um todo, ou seja, 10 ou 20 elementos, 10 ou 20 funcionários públicos, em diferentes repartições, levam a defraudação de bilhões de reais. E quando você vai investigar, você tem a tarefa para arguir nesse funcionário público o montante de 2, 3 milhões, 4 milhões por cada funcionário público. Mas o total fica com o seu principal objeto a obter o descaminho incerto de capital. Ou seja, ele entra com o código que todos os que comportam essas repartições, ao serem oferidos à hierarquia, eles têm acesso por senha à plataforma do computador. E através dessa plataforma do computador, eles estabelecem quanto eles querem recurso. Então, eles pegam recursos para os seus partidos políticos, para campanhas políticas. Eles pegam recursos para o alimento de alguma empreitada de vários partidos ou o argumento do pleno do compadrio em tarefa única, que é o caso vigente no momento. Debruçados nesta logística tributária e de arcabouços financeiros, onde 60 agências de inteligência com seus tributaristas e matemáticos, engenheiros em administração e método, chegaram à conclusão, ao óbvio. E qual é o óbvio? O óbvio é quando você chega a uma premissa verdadeira e que ela é tão real, tão real, tão real, que você não pode deixar de compartilhar essa premissa verdadeira com a população, porque é de benfeitoria para todos. Inclusive, para aqueles que estão ávidos de conseguir recursos, e infindáveis para poder projetar a sua devastação do capital. Porque, em realidade, eles querem o capital para acabar com ele em segundos. Ou seja, você não sabe aonde foi parar o capital. Você não sabe se o capital está no Brasil, se o capital já saiu, se o capital está sendo empregue em alguma situação, porque não há transparência. Então, a verdade, o fato real é o que você pretende onerar e fazer uma devassa financeira para você atingir esse capital. Você quer transformar todo aquele assalariado, transformar todo aquele que tem recurso em um delipendiado por ser bem-sucedido financeiramente. Se ele é milionário, ele tem que pagar o recurso financeiro. Se ele é assalariado e tem posição excelente, também dele pendiá-lo. Se ele é aposentado e ele tem os recursos estabelecidos porque ele projetou sua aposentadoria para esse fim, você também quer intimidá-lo. E por quê? Porque você acredita que esse posicionamento, através de uma cortina, alegando que você tem que manter o benefício social único no planeta, no Brasil, você deve atingir esse objetivo para presidir e continuar na presidência e servir como exemplo para toda a coletividade mundial, alegando que o Luiz Inácio Lula da Silva é um proeminente prócer que está sendo está sendo amotinado, está sendo sabotado pelas forças que ele pretende combater. Então vamos à revelação do fato. O fato é simples. não cobre mais tributos, não cobre mais imposto, não cobre mais taxas de imposto, não cobre nem sequer taxas administrativas, não cobre. Você vai ter uma diminuição dos funcionários públicos porque eles não têm serventia, a máquina burocrática ela não estabelece que comporta você monitorar já que não existe impostos a arrecadar, você não precisa de essa quantidade de funcionários públicos. Você vai deslocar eles para iniciativa privada, para eles se estabelecerem na criatividade do procedimento em próspero desempenho da sua criatividade. Porque você está liberando todo aquele cidadão a que ele não é obrigado a pagar impostos. Então ele não tendo porque pagar imposto ele passa a iniciativa privada e ele aí se desenvolve. E ele se desenvolvendo, você passa a arrecadar do produto desse sucesso. Você terá o insucesso, ou seja, não há pessoas capacitadas para que tenham o desempenho elaborado através da sua sabedoria intelectual? Você também vai ter o insucesso das pessoas que não estão capacitadas para o seu insucesso de mão braçal? Ou seja, são vários interrogantes países que na solução da pós-guerra, do estudo de todos os países que foram terra arrasada, totalmente arrasada, eles prosperaram e se estabeleceram através da conduta de não pagar impostos e de não levar o seu capital adquirido a países que cobram impostos. porque ele entra na ciranda financeira desses países e eles passam a ser tributados. Então, todo o país que é tributado tem a infelicidade de ter esse vírus letal que é corroído porque o imposto gera outro imposto, levado a uma máquina administrativa que não tem precedentes a querer monitorar a cobrança de impostos. Então, você, para ser bem sucedido, a primeira coisa que você tem que fazer é não cobrar imposto de ninguém porque não há o porquê não há necessidade não há na lógica assim um empresário que tem não tem nem o primário que ele faz tubulações de água e esgoto e ele procede através do pagamento de comprar os tubos a instalação de irrigar a tua cloaca a tua cisterna a rede de água e esgoto e que todo mundo individualmente passa a fazer essa tarefa de chamar o cidadão que não tem nem o primário a que ele instale os tubos de água e esgoto e onde é que está a riqueza do governo está justamente em que ele vai fazer o serviço através da iniciativa privada de quem vai ter que fazer o decantamento da água e do esgoto e que esse decantamento da água e do esgoto vai empregar uma quantidade infinita de funcionários para que eles possam se estabelecer a realizar tarefa de bem-estar social de comum para toda a humanidade e qual é a tarefa de bem-estar social água e esgoto e não receber por aquilo que não foi trabalhado por aquilo que não foi adquirido que é um bem real você diz que você quer manter o status da sociedade incapacitada tomar conta dos pobres é dessa forma que se toma e não usando essa fachada desse caput dessa desse outdoor sociedade para o benefício dos pobres e querer usufruir roubar a população alegando que você está arrecadando imposto está colocando funcionário público para monitorar o pagamento dos impostos que geram mais impostos mas como você está trabalhando para um país estrangeiro você está trabalhando para a China você está trabalhando para a Rússia você é um sabotador ou espia você é um sujeito mau de origem maligna você é um sujeito que conhece tudo como funciona porque você tem que estabelecer uma norma um novo caput para você estabelecer uma nova arrecadação que não tem lógica de existir porque se você quer criar um novo imposto você tem que dizer aqui veio esse imposto imposto que saiu da tua cabeça e que não é justificado para que ele está arrecadando dinheiro é crime você é um ladrinho você é um sujeito você é um espírito você é um sujeito que tem que ser eliminado e é isso que você arranjou para você arranjou na área do tráfego arranjou na área das agências de inteligência e arranjou na área dos seus parceiros seu filho entendeu você que faz questão de se chamar Luiz eu só estou transmitindo o que vai acontecer viraliza isto você dirá excelência o senhor ultrapassou porque o senhor disse 25 depois 20 depois 20 25 e chegou num que tinha 50 procura IBGE e vê se o senso dele bate que ele não sabe quantos brasileiros existem que ele não sabe a a a a a a a a a